O aumento de casos de golpes virtuais fez a Polícia Militar e a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, desenvolverem uma cartilha para orientar as pessoas sobre como evitar esses golpes, como evitar se tornar a próxima vítima. Fantoni Peça e Vitor Cui, eles prepararam uma reportagem que a gente vai conferir agora. Pode balançar. A mensagem no celular indica que o cliente do banco foi contemplado. Outro alerta para um problema na CNH e passa um código de acesso para a solução. Outro oferece vantagem para acesso a quem ligou para o dono do aparelho. A mais sofisticada cobra uma taxa para vistoria pelo corpo de bombeiros em uma empresa. Com tantas tentativas de golpes, até o gerente da CDL em Teoflotone está preocupado com a ação das quadrilhas. Eu vejo que os lojistas não estão preparados. É essa que é a dificuldade. É orientar o seu funcionário, o seu colaborador, para que esteja atento. Além do roubo, tem a questão da internet. Hoje que é uma segurança também que a pessoa tem que estar preparada com os golpes da internet, do golpe do Pix, para a gente estar orientando. No final de ano, há uma maior circulação de dinheiro na economia por conta do pagamento do 13º. E também a polícia monitora o aumento no número de golpes e a diversidade deles. Para evitar que as pessoas sejam vítimas, a polícia militar dá orientações, lançou campanhas, justamente para que as pessoas não caiam nesses golpes. E tudo pode ser percebido facilmente, se a pessoa prestar atenção, como o golpe é apresentado, seja no computador ou seja no celular. Essa cartilha está sendo distribuída ao público nas ruas. O policial diz que os golpistas agem de forma a iludir as vítimas com mensagens falsas. Geralmente, como são crimes cibernéticos, é o que a gente chama o direito do triângulo do crime, né? A gente tem uma vítima e potencial, um local apropriado e o autor motivado, que é o que acontece hoje, como eu disse no início, que é a questão da sociedade virtual, né? Acaba que fica um pouco complexo descobrir essa questão de quem são os autores, né? Por isso que existem as delegacias especializadas, bem como a polícia militar no atendimento de ocorrência, bem como o 190 para averiguar essa situação. As pessoas precisam estar atentas às mensagens que não têm identificação das empresas emissoras, segundo o militar. Os principais golpes que nós podemos observar, geralmente, é o falso boleto, a questão do falso QR Code e também de mensagens que são enviadas via Pix, que as pessoas acabam clicando em links e acabam sendo vítimas, né? De captar informações importantes ou até mesmo de transferência de valores. Antes de pagar ou clicar nos links, o militar orienta a pessoa a pesquisar a origem e destino antes de concluir a ação. Uma ação vantajosa à vítima pode ser lucro fácil ao golpista. Geralmente, a questão do boleto, as pessoas tendem a acreditar, primeiro, que são boletos verdadeiros, né? Porém, quando houver a realização do pagamento, é importante observar para onde que esse dinheiro está sendo direcionado. Recentemente, nós tivemos algo nesse sentido, foi com o IPVA, né? Então, algumas pessoas perceberam que o dinheiro não estava indo para o Estado, para a fonte pagadora do Estado. Então, é importante nesse sentido, observar em resumo para onde que o dinheiro está sendo direcionado. Entregamos ao especialista em crimes virtuais essa mensagem de possível dívida no SPC Serasa. Ele diz ser possibilidade real de golpe. Dá para notar que é um golpe no qual as pessoas, ao clicarem nesse link, provavelmente serão direcionadas para algum outro site. Nesse sentido, acabaram tendo as suas informações pessoais captadas ou até mesmo a transferência de recursos financeiros. E os criminosos, né? Geralmente pegam esses valores e já transferem para outras contas. Então, fica um pouco mais complexo trabalhar nesse sentido de... Na verdade, nós temos que trabalhar a prevenção, bem como a dificuldade fica no sentido de recuperar esses valores. Caso a vítima perceba que caiu no golpe, o melhor é acionar a polícia o mais breve possível, para tentar rastrear o golpista, segundo o militar. Vamos supor que a questão da prevenção acabou não acontecendo. Então, vamos partir para o segundo momento. É importante que acabou de acontecer o crime em si, a pessoa faça, ligue 190, para que o teletendente que tem a capacitação necessária oriente essa pessoa no sentido de bloquear as contas. É muito importante que a pessoa faça contato com a agência bancária. Outro ponto importantíssimo, não apagar as provas digitais, porque geralmente as pessoas acabam apagando os números, as conversas, né? Então, é muito importante que não apague essas provas digitais. É, não tá fácil não, né, Caiminho? O tempo de hoje ainda cair no golpe é complicado, né? Obrigado ao policial pelas orientações, obrigado aí, Vifo Antônio. Mas aí tá falando de golpe virtual. Mas tem também, né, nesse tempo agora, todo mundo tá andando com dinheiro na rua, aquela conversinha fiada, né, Lamane? Aquele estelionato, né? Aquele conversador, aquele bico doce, né? Chegou com muito bico doce, você já vai... Companheiro, sai de perto de mim, que eu... Não é... Sai, vai caçar outro canto, não fica perto de mim, não. E, ó, cola na polícia, fica do lado da polícia, que o moço lá tá conversando demais comigo, é.